Ha! E no vídeo de hoje, o Bebê-Aranha tá louco, mas maluquinho pra ir passear para um parque de diversões Só que ele descobre um segredo do seu pai Hoje? Você quer que eu vá hoje? Tá, tudo bem, pode deixar O seu pai não vai poder ir com ele porque tem um compromisso secreto O Bebê-Aranha não deixa quieto e vai atrás do seu pai seguindo ele e descobrindo o hiper-mega-segredo do que aconteceu É isso aí e muito mais, eu tô muito curioso e bora pro vídeo pra você ver como vai ser Ha! 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 Hoje é o dia maravilhoso! Uhul! Que o Bebê-Aranha, o Bebê-Aranha aqui, sabe onde ele vai, galerolinha? Ele vai para o maior parque de diversões do mundo! Uhul! Palmas! Se você também quer ir pra um parque de diversão e que tenha uma energia positiva Deixa seu like! Yeah! Que com certeza vai dar uma coisa muito boa na sua vida Às vezes você quer ir pro parque aquático, às vezes vocês querem fazer várias coisas Deixa eu agora falar com meu papai pra ver o que ele tá fazendo pra me levar pro parque aquático Ah, então! Ah, é uma coisa secreta Hoje... Ah, hoje? Você quer que eu vá hoje? Tá, tudo bem, pode deixar Ah, mas eu tenho que sair com meu filho Não, não vai dar pra ir hoje Não, tá bom, tá bom Tá bom, amor, eu vou hoje Tá, mas ninguém pode ficar sabendo É? Não pode ser? O meu papai vai sair escondido e ninguém pode saber? Ah, e não vai me levar pro parque aquático? Eu já sei, eu vou falar com ele Papai, 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 papai Eu quero que o senhor saia com... Hã? Ele já saiu! Ai, eu já achei Eu vou ter que dar um jeito de descobrir aonde meu papai tá E eu vou espionar e vou seguir ele pra ver que lugar maléfico ele vai E o que ele tá fazendo de tão importante que eu não posso saber Galera O bebê-aranha acaba de levar um toco É sério, o pai dele deixou ele sozinho De um lado temos um pai espião Um pai que quer tudo escondido E do outro um bebê que só quer se divertir num dia maravilhoso com seu pai Pou! O que que isso vai unir? O que que vai acontecer? O bebê-aranha vai seguir ele e vai descobrir o que que esse maluco do pai dele tá fazendo Vamos acompanhar essa aventura e já deixa o seu like pra que aconteça uma coisa muito boa na sua vida É sério, isso acaba ajudando Vamos agora ver o que vai acontecer Ah, quer saber? Eu vou seguir ele Eu tenho que dar um jeito de achar o carro dele Ele não deve estar muito longe Eu vou seguir, vou botar um rastreador E vou saber aonde que tá meu papai Se é cachorro, meu carro tem demais Deixa eu ver Abre, abre, abre logo Abre logo que é uma emergência, portão Pra onde será que ele foi? Ai, meu Deus do céu Deixa eu pensar pra onde meu papai iria Deixa eu pegar, deixa eu colocar um dedo na boca E agora eu coloco meu ar aqui Ah, pelo ar Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que ele foi pra esquerda Tomara que ele tenha ido pela esquerda Pera aí, tem marcas de pneu no chão Ele foi pra esquerda É, eu vou encontrar Ai, sai da frente que o bebê de kart está seguindo seu papai Ai, cadê meu papai, cadê meu papai? Ai, deixa eu ver pra onde eu vou, pra onde eu vou Direita, esquerda, direita, esquerda, direita Ai, direita, direita, cadê meu papai, cadê Ai, o carro dele tá ali O carro dele tá ali, meu Deus do céu Ai, meu Deus, será que ele tá dentro do carro? Eu já sei Eu vou botar ali logo um rastreador nesse carro Pra eu saber pra onde ele vai Mas pera aí Tem que ser no sigilo Pra ver pra que lado meu papai tá Ele tá conversando com o G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G te encontrar naquele lugar secreto que vocês já se encontraram uma vez! Ai, tá bom! Eu vou encontrar ela naquele lugar secreto! Ah! Lugar secreto! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, ele vai sair, ele vai sair! Eu tenho que esconder o meu card e eu vou seguir ele pelo localizador! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Quer saber? Eu vou ativar as câmeras! Ah! E vou ficar bem aqui no cantinho pra ver o que o meu papai vai fazer! Pronto! Agora eu pego minha câmera do celular nesse lugar bem escondido aqui! Ai, meu Deus! Ai, pronto, pronto, pronto! Pronto! Agora eu vou montar meu QG aqui e nesse lugar secreto vou ver meu papai o que ele está fazendo! Galera, o pai do bebê aranha está aprontando! E agora a gente vai seguir com o rastreador pra ver o que esse maluco do homem aranha está fazendo! Ah! Eu acho que aí tem alguma coisa estranha! Mr. M? Quem será essa garota? Lá, lá, lá! Agora vou seguir para o encontro com a Mr. M! Pena que... Ai! Eu queria estar com o meu bebê agora, mas eu preciso fazer isso! Isso é uma coisa muito importante! Porque senão, ela vai acabar com... Sei lá! A Gwen não pode saber disso! Galera! O homem aranha está seguindo para algum lugar! E como assim a Gwen não pode saber disso? Será que o bebê sabe a localização que seu pai está indo? Ah! Estou curioso! Ai, meu Deus! Não, 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 não! Eu descobri aonde meu papai está! Eu vou pegar meu kart e vou mandar pra lá! Sai da frente, tio! Eu tenho que descobrir quem que é essa galota que meu papai vai encontrar! Com licença! Sai da frente, maluco, velho! Eu vou atrás do meu papai pra salvar ele! Com certeza está hipnotizado pela lavina! Estou chegando aqui! Aqui é um lugar muito secreto! E eu tenho que esconder o meu carro aqui! Ninguém pode saber dessa localização secreta! Carro escondido! Agora eu vou descer ali no esgoto! Que é o lugar que eu vou encontrar aquela garota! Ninguém está vendo? Ninguém está vendo? Vou lá! Uou! Ai, meu Deus! É aqui! É aqui! É aqui! Ah! O carro dele está aqui, rapaz! Vou deixar meu carro bem escondido aqui! Meio escondido, né? Ah! Localizei você, papai! E caramba! Ele pulou aqui dentro desse lio! Eu vou ter que pular também nesse lio! Hã? Olha quem eu estou vendo lá! Olha quem eu estou vendo lá! A lavina está se mexendo! O que ela está fazendo? Ai! Eu não gosto de entrar nesses lios! Ah! Eu já sei o que eu... Não, não vou pegar, não! Eu fui, eu ia pegar um jet ski, mas não vou! Vou tentar passar pelo cantinho! Ai, tomara que eu não caia! Tomara que eu não caia! Eu odeio esgoto! Eu vou até pegar minha pistolinha de choque! De teia de choque para poder salvar meu papai! Ai, consegui... Ah! Ah! Ele está beijando ao meu clima! E o quê? A lavina? Com certeza! A lavina odeia a minha família! E ela está fazendo essa maldição para o meu papai! E eu... O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha pistolinha de choque e vou... Ai, ei, ei, ei! Eu tenho que chegar mais perto dessa maldição da lavina! Ai, mais perto, mais perto! Tomara que meu papai não me veja! Não estou aceitando! É muito longe! Ah! Quer saber? Arma super chônica! Pou! Parar! Ai, ela não parou! Pou! Ai, ela não está parando! Pou! Isso! Acabei com a lavina e agora eu acho que acabou a maldição do meu papai! 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 A Alequina! Ai, papai, o que o senhor está fazendo aqui? Ah, filho! O que é? O que eu estou fazendo com essa maluca da Alequina? É, papai! O senhor está fazendo aqui? É a maldição da lavina! E o senhor acabou vindo se encontrar e beijar a Alequina! Isso é errado, papai! Ai, a maldição da ravena! Eu não acredito! Maldição daquela dia da ravena! Ai, eu não acredito! E é! Eu salvei o dia do papai! E acabei com a maldição da ravena! Galilinha, deixa o like! É, galera! O bebê Homem-Aranha salvou o dia aí dessa maldição da bruxinha ravena! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias aqui! Um beijo pra vocês, até mais e tchau!